E aí rapaziada, tão por onde? Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das curas do Flank, neguinho Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Passa a visão Vou contar se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem irredutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, seu ciumento em ter tido Às vezes meio sozinho, com a minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá apostando que tá na balada Já mostrou no stories, garrafa tão superada Quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? A autoestima tá baixa também Toda noite cê me liga e chora Arrependida, quer voltar comigo Mas deixa como tá Se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora Arrependida, quer voltar comigo Mas deixa como tá Se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração DJ boy Logo eu me apaixonei, então de repente Como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te dando prazer Minha blusa da dor te pode devolver Cê me amou, também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, pra que complicar Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, eu pulo na bala O que que cê quebrou meu coração? Deixa eu ser romão e ser direção Quando ela me teve na sua mão Ela ficou com a minha pior versão E assim tô com jeito, a pôr do meu peito Eu tinha meu defende, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Com esse sorriso olhando, tem a pé de parar Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se não ia é porque eu já sofri Eu vivi de tudo Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando dos meus amores Então coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quer ver a lua Mas o que cê quer mesmo é me encontrar Do jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores Mas tanto faz Eu que não vou trocar minha paz Por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo Fudendo de novo Eles dizem que a vida é uma só Mas se não fosse eu te achava na outra vida E ainda que eu prefira ficar só Você me ama a companhia preferida E a boa qual que é Vou dar um olhar com várias delas Até meia noite tô pra te esquecer Geral sabe o preço de tudo e o valor de nada Ou como eu só dá valor depois de perder Mas até quem me vê Na fila do pão Com sorriso no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega É que o sorriso não nega É que o sorriso não nega Minha mão perdeu suas cores A mão dentro do sangue flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores Minha mão perdeu suas cores A mão dentro do sangue flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores DJ Boy DJ Boy Passa a visão Tô contendo dos meus amores O amor Apontando os meus amores E até os meus amores D energia